Ah, funcionou? Esse passou alguns segundos e a relíquia não voltou, então... É? G? G? Agora é só a gente voltar, então. Ué, não tá aí. Eu tô lagado? Não. Ué, oxe! Cadê a minha elytra? Cadê a relíquia do Nether, do Tuggin? Não tá aqui, não tá aqui. Cadê as relíquias? O que aconteceu? Pera, deixa eu pegar uns blocos pra subir, então. Por que as minhas relíquias sumiram? Será que destruindo aquela relíquia eu acabei perdendo todas as minhas? Ou será que elas foram parar em outro lugar? O que tá acontecendo? Ah, elas podem ter ido parar no meu baú do fim. É uma possibilidade. É, vamos subir e ver isso. Tá, estamos na superfície de novo. Está de noite. Tudo certo, eu acho. Será que pode ter acontecido? Ué, o que é isso? É um recado de alguém? Uma armadilha? Alguma coisa? Ah, não. O que é isso? Tá, tem um barril aqui. Várias lãs. Terrenos. Phantom Pipa. Não, calma. Daqui a pouco eu vejo isso. Primeiro eu quero ver uma coisa. Será que minhas selíquias estão no baú do fim? Aqui? Ah, não. Essa que é meia letra normal, mas já... Pera, não era pra eu conseguir abrir o baú do fim. Será que... Não. Como o dia do expurgo acabou? Não faz o mínimo sentido. Não, isso tá errado. Será que eu consigo dormir? É, tá de dia. Mas você tava marcando mais de 1500 horas? Será que eu ter perdido as minhas selíquias deu fim ao dia do expurgo? Eu acho que seria bom encontrar alguém pra conversar. Eu mandei mensagem no grupo da irmandade perguntando se alguém entrar no servidor. E o mente falou que ele ia entrar. E que ele tinha coisa pra conversar. Então, vamos ver o que ele tem a dizer. Fala, mano, LG. Tudo bem? Ah, tranquilo. E aí, cara? De boa? Não. Eu só tô disfarçando. Eu tô desesperado. Ué, o que foi? LG, você já sentiu que tá faltando nada no seu inventário, não? Você tá com a sua relíquia, LG? Não. Eu não tô com a minha relíquia. Mas você percebeu também que tá de dia? Sim. Tinha um dia do expurgo de 1500 horas que eu não faço ideia de quem ativou. Mas... Já foi. Você desativou? Não, não tem como desativar o dia do expurgo. Tem? Bom, eu acho que sim, né? Tava 1500 horas. Você tá com suas relíquias? Não. Inclusive, eu acho que só sumiu. Tinha essa picareta sobrando no meu inventário e eu que sobrou. E não é minha relíquia. É, eu tava com aquela eletra que era do foca e sumiu. Eu tava no local, eu tive que cavar pra sair. Bom, mas... Não tem relíquia e não tem expurgo. Eu acho que isso ameniza um pouco a situação, pelo menos das brigas, não? É que eu queria a minha selíquia, né? Ó, e se você ativa a gente do expurgo agora de novo pra gente recuperar as selíquias? Vai que funciona. Vamos tentar ativar, LG. Tá, eu não vou revelar pro mente que muito provavelmente o fato de a gente estar sem as selíquias é pelo fato que eu destruí a minha. Eu não pretendo contar pra ele, já que ele não é do clã e não é tão aliado o meu. Eu acho que eu vou guardar segredo e é a melhor alternativa. Eu quero ver até onde ele vai com isso e que tipo de informação ele pode ter. Tá, e aí? Vamos ativar? Peraí, eu tô lembrando aonde tá, porque meu castelo foi explodido. Calma aí. Hum, pera, já sei. Já sei onde que eu tenho uma. Como assim, meu castelo foi explodido? Uou! Esse pessoal é insano. Foi o Vitor que fez isso, será? E eu achei uma base secreta do mente, eu acho. Aqui é sua base secreta? Hã? Você me seguiu? Uai, sim, por que não? É, meio que era secreto, né? Mas acho que não importa agora acender o expurgo, né? Que lugar é esse? A situação acho que é mais complicada do que tudo. Bom, eu guardo alguns itens aqui, caso eu precisasse acender o expurgo. Por que você tem tanta cabeça de Vitor? Ah, digamos que eu preciso de muitos beacons, né? Pô, LG, isso não importa agora, cara. Não tem mais dia do expurgo, você já percebeu que não tem? Então, 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 obrigado, né? Aquilo que foi o Vitor foi obra sua? Que Vitor? Daquela vez na ilha. Não. Se fosse obra minha, eu não teria mais cabeça. Sei. Tá, e aí, cadê a estrela? Tá aqui na minha mão, tem que ativar. Vamos fazer o seguinte, eu te encontro daqui a 5 minutos, só vou pegar a estrela, tá bom? Tá, eu tava pensando aqui, se o mente ativar o expurgo e as relíquias não voltarem, até que seria bom. Sem relíquias, sobra PVP normal e as mecânicas normais do Minecraft. E aqui na Irmandade, nessas mecânicas, ninguém me ganha no PVP. Significa que ninguém pega o mequetrefe. E aí, vai ativar? Então, LG, eu acho que a gente foi um pouco emocionado. Pensa comigo. Hum, eu até tenho uma estrela, dá pra ativar. Quer dizer, eu não sei, mas... Pra que a gente vai ativar isso? Não tem mais relíquia? Não tem mais por que ativar o dia do expurgo, teoricamente. Mas se você ativar, você vai saber se dá pra ativar e se as relíquias vão voltar. Não é bom? Não é bom ativar? Não, se as relíquias voltar, volta toda a guerra por motivação de relíquia. Pelo menos não tendo relíquia, a gente tem um tempo pra pensar o que tá acontecendo aqui. Pra que você quer relíquia agora, LG? Tá, então, tu simplesmente só não vai ativar e vai deixar rolar? E quando todo mundo entrar no servidor e começar a perguntar, cadê o dia do expurgo? Cadê as relíquias? O que acontece? Mas isso não é culpa nossa. Mas eles vão querer respostas. E se eles quiserem ativar o dia do expurgo? Se a gente ativar e tirar as dúvidas agora, pode ser uma boa. Não sei, LG. Eu acho que é melhor a gente deixar assim. Mas qualquer coisa, eu vou deixar a estrela pra você. Ah, tá bom. Obrigado. É, o que ele não sabe é que eu não consigo ativar o dia do expurgo. Eu já ativei uma vez. Então ele não sabe dessa mecânica, o que é bom. Tá, vamos tentar tirar o melhor dessa situação. Querendo ou não, em partes, não ter o dia do expurgo pode ser bom. É o real, não sei. Talvez também não ter a Selic seja uma coisa boa. O rolê é, pelo menos, eu posso voltar pro meu castelo depois de muito tempo. Eu sinto falta daqui. Querendo ou não, eu ainda tenho algumas coisas pra resolver. Como, por exemplo, agora que eu já tenho um My Light, eu tenho uma armadura completa novamente. Mas tem esse recado do Phantom. Novidade na Ilha Irmandade. O incrível síndico Phantom Pipa está realizando a venda dos terrenos na área das lojas. O objetivo é ajudar a estruturar a ilha e a economia do servidor. Caso eu tenha interesse, tratar com síndico. Certo, eu acho que isso serve exatamente para o meu plano. Pra quem não lembra, dentro do clã do Focinho Vermelho, eu falei que eu ia dar o resultado de conseguir Netherite. E com essa possível paz de não ter dia do expurgo, não ter relíquias, todo mundo vai querer morar aqui e fazer farms aqui. E quanto menos terreno, menos espaço. E quanto menos espaço, mais caro fica os terrenos. E aparentemente eles não têm preço. O problema é que só tem isso de terreno. Os terrenos são esses daqui. São um total de sete terrenos e um deles já é do Phantom. Honestamente, eu gostaria que tivesse mais. Porém, se eu comprar todos eles e vender por Netherite, já é um começo. Deixa eu perguntar para o Serra. Ô senhor, ô senhor, ô senhor. Acho que ele não queria conversar não. Legal que as coisas do Bima e do Alien continuam aqui, né? E estão querendo fazer um despejo, mas ninguém mora aqui. Ah não, foi eu que botei essa placa, né? LG. Oi. Você viu o que aconteceu, mano? Olha para cima. Não estou falando desse cara voa, não. Estou falando do sol mesmo. Está de dia? Por que está de dia? O dia do expurgo acabou. É só apertar o botão aí para você ver. Não tem dia do expurgo mais. Então, eu acabei de falar com o Serra sobre isso. E ninguém sabe por que acabou o dia do expurgo. Você sabe? Então, o porquê acabou não, mas assim é uma coisa que aconteceu. O quê? Então, sabe a sua relíquia? Sim, que está com você, que você roubou. Não está. Não está? Está com quem? Sabe a minha relíquia? Hã? Não está. O quê? Você perdeu a sua relíquia? A minha relíquia? Então, no momento que esse dia do expurgo acabou, meio que as relíquias sumiram. E não é só as minhas, as do mente também. Provavelmente de todo mundo. Então, eu acho que não existe mais relíquia. E agora? O que a gente faz? Não tem mais relíquia para sempre? Então, significa que é uma oportunidade boa para você. Boa? Me segue. Vem ali no luneta. Gente, eu vou tentar vender um terreno para ele antes de comprar você, não tem dinheiro. Então, se não tem mais relíquia, a coisa mais valiosa é diamante, né, Derit? Correto? Sim. Quem tem a melhor forma de conseguir diamante no servidor? Acho que sou eu. Exatamente. É você, porque você tem as suas maneiras de ganhar lá com os seus jogos. Então, os seus jogos são um problema. Eles são longe da ilha, correto? Sim, sim. Só um pouquinho. E se você tivesse um local lindo, espetacular, chamativo e valorizado para anunciar eles e todo mundo querer ir gastar diamante com você? Peraí. As relíquias sumiram e você está fazendo a propaganda para mim agora. É sério. Você nunca viu aquele ditado? Enquanto tem pessoa chorando, tem pessoa vendendo lenço? É a sua oportunidade, cara. Tá, vou cair nessa. Então, você está vendo que tem alguns terrenos aqui? Sim. Todos eles são meus e eu queria te vender um terreno valorizado para você poder fazer o que você quiser. Um local para vender tickets para o seu local de jogos, para anunciar ele, o que você acha melhor para fazer a sua propaganda e todo mundo lá gasta dinheiro com você. E qual que é o melhor aqui, mano? Qual desses terrenos aqui que você define? Ó, vamos andar pela estrada para ver, me segue. Ó, vamos partir do ponto que todo mundo sempre quer comprar itens. A primeira coisa que a gente vê, já que tem um barranco, é este daqui. Esse aqui está vendendo também. Com aquele negócio ali. Sim. Não, você tira, né? Ou fica, né? Você que sabe. Mas tudo que está dentro dessa área aqui está à venda. É um terreno valorizado, um terreno espaçoso, que tem todo espaço para fazer toda a propaganda. E o melhor, a única coisa que pode obstruir a vista dele é a sua própria base, o que você controla a construção. É um terreno perfeito que você vai ter controle. Hum, interessante. Pô, papo que eu gostei desse aqui mesmo, mano. Então, mas tem que comprar, né? É, e quanto que custa essa brincadeira aqui? Então, eu paguei nele 8 barras de naderite. Só para eu ter o mínimo lucro. Pois é, né? É o síndico aí, né? Eu te vendo por 9 barras. Eu vou ter uma barra só de lucro. E você vai ter o melhor terreno? Então, mas eu sou rico de diamante, não de barra. Eu vou ter que pegar. Não, mas daí tu me entrega ainda hoje. No final desse dia, eu posso entregar. É, se você comprar ainda hoje, sim. Mas é 9 barras de naderite, não é fragmento, tá bom? Tá, eu vou tentar pegar para você até o final do dia. Tá, negócio fechado, então? Tá fechado, eu quero esse terreno aqui. Tá, tá bom, então. Então, eu vou deixar para você. E você não me aplica em golpe, viu? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô esperto. Pelo amor de Deus. Tá bom, então. A gente se vê, viu? Tchau. Tchau. Bom, já resolvi o problema da relíquia e ganhei naderite. Ele tá me olhando ali. Ele tá me olhando ali. Tá. Como isso, tem o lado bom que a gente vai ter 9 barras de naderite, que é o nosso objetivo. Mas tem o lado ruim. Eu não sou dono desse terreno. De nenhum terreno. Eu vou mandar mensagem para o Fanto para entrar. Se o Fanto entrar, eu comprar o terreno, me tornar dono de todos e poder vender, eu vou ser uma pessoa mais rica. Quem sabe ele faz até mais terrenos para me vender. E aí eu posso ser o dono da irmandade. Literalmente. A real é que eu podia ter alugado o terreno em vez de vender, né? Ah, mas foi um valor muito alto. Valeu a pena. Eu vou tentar alugar os próximos. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Deixa eu chamar o Fanto. Passou um tempinho e o Fanto entrou. Diz ele que tá na casa dele. Vamos tentar falar com ele. Nossa, a última vez que eu vim aqui estava totalmente sem decoração. Oba! Sobe aí, meu mano. Como é que você tá? Parece uma casa na árvore aqui, né? Aqui é a casa do Gaspar, mano. É a parte dele. Aqui é só dele. É a maior que a sua. É, mano. Cada um tem o que merece. Meu filho merece o melhor do tudo do melhor, mano. Não, achei bem legal. Ele tem uma casa linda, várias árvores, balança e você tem um cativeiro ali com o baú. Qual é, mano? Minha casa bonita. Não, a parte do Gasparzinho é bonita. A sua nem tanto, cara. Nada a ver... Não, tipo assim, a sua é bonita. Não, eu quero explicar. A sua é bonita. Mas depois que eu vi a dele, a sua não ficou tão bonita, entendeu? A sua era bonita. Eu entrei elogiando, mas quando eu cheguei lá em cima, cara, foi outro nível. Ô, mas você vai aqui para a sua minha casa, ô, LG? O que foi, mano? Até dormi aqui na sua cara para você ver. Não, cara. Eu vim falar com você. Eu vim falar com você. Eu queria... Bom dia. Eu queria comprar aqueles tremendo, cara. Ah, você chegou em hora certa. Sabia que você foi o primeiro a chegar? Uh, então todos estão à venda ainda? Isso, isso. Ó, me encontra ali em cima da torre da luneta. Certo, tá. Eu só tenho que torcer para ele cobrar um valor barato, né? Peraí, como que está a minha light? Porque agora eu tenho que olhar isso, né? Tá, LG, todos esses terrenos que você está vendo, menos aquele ali que tem um P, aquele ali é meu, né? Que eu já peguei para mim. Ah, aquele é o... Está tudo à venda. Ah, tá. Um terreno é seu, então, né? E quanto custa o terreno? Muda o valor, dependendo do tamanho? Como que é? Não, não, não. Como eu estou incentivando aqui a cultura, pesca e agronomia do servidor, cada um está custando uma barra de nederita. Então tem seis terrenos livres, né? É, tem seis. Tem uma barra a cada um. Isso, isso mesmo. E eu posso comprar quando você quiser? É, pode. Pra que você vai querer botar tanta loja assim? Se eu quiser, eu posso vender o terreno ou alugar para alguém depois? Pode, ué. É seu. Por que eu não poderia? Tá, tá. Não, só para saber. Ah, tem mais, LG. Tem uma regra, as lojas que vão ser colocadas aqui, tem que vender as coisas não por diamante, porque está tendo inflação de diamante. Certo. Tem que custar fragmentos de nederita. Essa é a regra. Eu gostei dessa regra, eu gostei. Tá, então, uma barra de nederita, seis no total para ter todos. Se eu comprar todos, faz cinco? Não. Ah, não preciso tentar, né? Ó, mas é o seguinte, que tal assim? Se eu comprar todos, você me faz um favor, que é um favor para você? O que você acha? Hum... Depende, depende qual favor. É que assim, eu acho que tem poucos terrenos. Podia ter mais, né? Podia, então, é isso que eu estou vendo aqui, ó. Tipo, eu botei grandão, LG. Porque se você quiser, mano, se você quiser transformar um terreno em quatro, é problema seu, entendeu? Não, você não está entendendo. Tem muito, só tem terreno aqui. Tem várias partes da ilha que podiam ter terrenos. Não, poderia, né? Poderia, né? Que tal o seguinte? Se eu comprar todos, você faz mais terrenos aqui na ilha, e você primeiro me dá a oportunidade de comprar todos. Aí, caso eu não queira, você vende para outras pessoas. Não é como se você pudesse só para mim, mas você está dando uma preferência a um consumidor seu, entendeu? Um cliente. Não, não. Normalmente o Estado faz isso, né? Tipo, tem o pessoal ali que é mais próximo, que oferece primeiro, e depois vai para o resto, né? É assim que funciona. Tá, e eu comprando todos, tem algum certificado, alguma coisa? Como que funciona? Eu vou botar um L ali, ó, de lajota, que nem eu botei meu P, e daí todo mundo vai ver que é seu. Então faz o seguinte, bota o L de lajota em todos que eu vou pegar o dinheiro. Seis barras, né? Tá, então deu certo. Vamos comprar o terreno por uma barra de netherite, e eu já vou vender um por nove. Eu já vou ter lucro de cara. Eu tenho alguns fragmentos aqui. Aqui tem mais alguma coisa? Ah, vai faltar ouro. Pera, nossa, pior que eu acho que vai realmente faltar ouro. Aqui tem ouro? Não. Tá, deixa esquentando aqui meus detritos, e vamos esquentar o ouro. Esse ouro aqui vai dar barra? Vai. Mas ainda vai faltar, né? Deixa eu ver se eu tenho como roubar ouro do apu. Ele tem um pouquinho aqui. Tá, sete barras. Aqui ele tem bloco de ouro. Depois eu devolvo, parça. Tamo junto. É por uma boa causa, e também é uma coisa do clã do Fossilho Vermelho comprar os terrenos. E já temos o suficiente agora. Aí ainda hoje o Tugui me devolve as barras de netherite, e se o Phantom fizer mais terrenos eu posso comprar. Querendo ou não, um tempo atrás, pra quem não entendeu muito, o Phantom se autodenominou o vereador síndico da ilha. Todo mundo comprou a ideia. Ah, a gente tava meio que zoando, a gente não achou que ele ia fazer alguma coisa. Mas ele realmente tá trabalhando. Fez placas, ruas, árvores, construções. Então, do jeito que tá, todo mundo vai deixar ele comandar a ilha, por causa que ele tá trabalhando. Enquanto isso funcionar, todo mundo vai escutar essas regras que ele colocar, inclusive esse terreno. E se eu tiver todos os terrenos, é aí que eu lucro. Eu tenho mais netherite aqui já? Não, se eu tivesse, isso é bom. Enfim, está tudo pronto aqui. Seis páginas netherite, e vamos até o Phantom. Qual é dessa luneta aqui? Agora que eu pergunto pra pensar. Vou perguntar pra ele, aproveitando, sou curioso. Ó como vai, faltar dois. Vai esperar ele trabalhar? Deixa ele trabalhar quietinho ali? Ele fez um L que não dá pra ver nesse terreno, mas tudo bem. Opa! Opa, malajota! Acabei de fazer o L aqui pra ti, hein? Aqui, ó. Botei todos os L ali. Prontinho, ó. Seis barras de netherite, está pago. L de lajota, roxo, todo mundo vai saber que é meu. E agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas pode fazer o que... Ó, se tu quiser, ó, LG. Se tu quiser transformar aquele terreno ali em sete terrenos de um bloco pra vender, o problema é teu, LG. Pô, maneiro, maneiro. Agora é o seguinte, o negócio de fazer mais terreno, o que você vai fazer? Como que é? Hum, eu vou ter que analisar, né? Porque talvez eu tenha que desapropriar a área de casa de uma galera pra fazer coisa, mas vamos ver na ilha, LG. Tem que ser o seguinte, se você arrancar terreno das pessoas, as pessoas vão ficar bravas. E se elas ficarem bravas, as coisas vão perder valor. O truque é a gente fazer isso de uma forma que todo mundo goste. Enquanto todo mundo estiver feliz, todo mundo sai ganhando. Por exemplo, ó, ali perto da praia caber um terreno, ali tem uma parte vazia perto da loja do Serra, tem vários locais que não tem nada, sabe? Bom, tem que ter muito lugar pra botar terreno ali, ó. Debaixo daqueles balões não dá pra ter um terreno. É só estudar as áreas. É que tem que ser bem colocado, né? Por exemplo, aquele outro lado da ilha também tem muito terreno vago. Ah, acho que tem muitas coisas pra explorar. Ó, o que é essa luneta aqui? De quem é? O que é isso? Mano, isso aqui é a torre da luneta. Você vem pra usar a luneta. Eu não tenho a luneta. Presente do síndico. Não gostei não, você pegou de volta, cara. Presente do síndico. Pode ficar, mano. Agora você pode olhar aí, toda bonita. Ó, tinha até uma bola feia aqui do Serra que tiraram, mano. Ficou bonito, não sei se você... Ó, pois é. Ó, cara, eu comecei a gravar o meu vídeo tava inteira, na metade do meu vídeo tinha... Tava na metade e agora tá sem. Eu tô gostando disso, mano. Mano, eu acho que o Serra foi o bandido na série, porque até a casa dele sumiu, mano. Eu acho que tiraram tudo que era dele, hein? Ah, é bom, né? Daí agora, em vez de menos dois, é menos três, né? Quem que é o próximo? Vamos tirar o Mente? Mano, já foi o Bimo, o Allen... Mano, então tamo tirando. Daqui a pouco vai sobrar pouca gente aqui, mano. Mano, eu tô começando que são Battle Royale, gente. Faz um MLG, se tu errar, tu sai. Tu acertou? Acertei, ué. Ah, então você tá na Irmandade. Tamo junto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Tchau, tchau. Vamos cobrar o Tuguinho. Vamos cobrar o Tuguinho, que o terreno é nosso agora. Vamos cobrar o Tuguinho. Ô, namorador, cadê meu dinheiro? Calma aí, cara, tem que pegar aí. Que susto. Cadê meu dinheiro? Vou pegar... Preciso agora? Pegou já? Ai, peraí. Vou pegar agora, peraí. Vira de costas. Pode virar? Pode virar, mano. Pelo amor de Deus, cara, tá de noite, demorou, né? Tá aqui, mano. Ficou dez barras, viu? Era dez? Era nove, era nove. Desconta-se na amizade, viu? Que susto, mano. Pelo amor de Deus. Já tem, tá aqui, ó. Tá pago aqui as nove barras na Delite. Você faz o que quiser com o terreno lá pra fazer sua loja, tá bom? Tá bom. E eu vou colocar um T de Tuguinho em verde pra você saber que sou o terreno, tá bom? Tá bom, tá bom. Se quiser comprar mais, você fala comigo, tá? Tá bom, tá bom. Tamo junto, fica bem, viu? É, definitivamente, o clã do focinho vermelho está lucrando naderitas. Quem diria que ele ia pagar mesmo, né? Eu achei que ele falou zoando que ia comprar. De qualquer forma, pra comprar aqueles terrenos, eu gastei seis barras. Porém, eu já lucrei três. E eu só vendi um dos terrenos. Eu tenho mais cinco. Então, assim, teoricamente, tudo tende a melhorar. Eu espero. Prontinho. Tem que tomar cuidado pra não aproximar muito, pra se ele não pegar fogo, né? Sinto que isso é um probleminha dos grandes. Tá, vamos ali na luneta ver se ficou bom. Pega aqui, vem na luneta e usa a luneta. E a de Tuguinho? Ficou meio grande? Ficou. Mas, o nosso plano tá começando a dar certo. Em breve, o Fanto vai fazer mais terrenos e a gente compra eles também. E se vocês parar pra pensar, só com essa venda, ganhamos três barras. É quase uma armadura completa pro clã do focinho vermelho. Se a gente usar a Elytra, é. Mas, isso é apenas o começo dos meus planos. Tchau.